Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol. E hoje eu venho aí apresentar para vocês a história do primeiro time grego aqui do canal, tá? Lembrando aí que esse vídeo faz parte da minha playlist e histórias de times europeus. Se você não conhece, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Aliás, um salve aí para o Wesley Cruz, que pediu muito aí que eu fizesse esse vídeo contando a história do Panathinaikos. Então roda a vinheta e vamos conhecer a história desse time. Começando aqui com algumas informações básicas do clube. Nome oficial Panathinaikos FC, fundação 1908, apelidos Otrevo, A.O., que é a abreviação de Panathinaikos, Atilikos, Omelos, Upanata e também Os Verdes ou Alviverde. A cidade onde o clube está localizado se chama Atenas, que é a capital da Grécia. Fica ali numa região chamada de Ática. Vocês estão vendo aí algumas imagens da cidade de Atenas. O Panathinaikos foi fundado por Diogos Calafates no dia 3 de fevereiro de 1908. Diogos, que aliás era jogador, e outros 40 atletas abandonaram o clube onde eles atuavam, chamado de Panelinhos. Logo depois que a diretoria do clube resolveu fechar o departamento de futebol e focar em outras modalidades. Um dos principais objetivos dos fundadores com a criação desse novo clube era de tornar o futebol um esporte muito popular na Grécia. Inicialmente eles batizaram o time como Podosféricos Omelusatno, que significa algo como Clube de Futebol de Atenas. Mas cerca de 15 anos depois, membros que faziam parte da nova diretoria decidiram alterar para Panathinaikos Atlíticos Omelus. Traduzindo para o português, significa Clube de toda Atenas. Sendo que a palavra Panathinaikos foi inspirada no discurso do grande orador Isócrates, intitulado como Panathinaikos. Um dos grandes símbolos do time é o trevo, que foi inserido no escudo do clube 10 anos depois de sua fundação. Ele foi inspirado no canadense William Sherwin, vencedor da maratona nas Olimpíadas de Atenas 1906. Ele corria com um grande trevo em sua camisa. Inspirado nesse gesto, os fundadores, por influência de Michaelis Papazoglu, resolveram incluir esta figura no escudo. A jornada deles em campo começou tímida porque o futebol estava engatinhando lá na Grécia. E por isso, não atraía tanto o público do país. Mas ao longo do tempo, o esporte foi se tornando uma paixão para os gregos e o Panathinaikos foi atraindo torcedores por todo o país. A primeira grande conquista da equipe foi o Campeonato Nacional de 1929, onde eles venceram de forma invicta. No ano seguinte, o Panathinaikos fez um jogo épico contra o time que viria a se tornar o seu maior rival, o Olympiacos. Como o Panathinaikos havia sido fundado há mais tempo, tinha mais experiência. Já o Olympiacos estava começando a dar os seus primeiros passos. Resultado, uma sonora goleada. Aliás, a maior goleada registrada até o momento em que eu gravo esse vídeo. 8x2 a favor dos Alviverdes. A era de ouro do clube começou na década de 1960 e durou até 1971. Foram vários campeonatos gregos vencidos nesse período. E o ápice do bom desempenho da equipe foi quando eles chegaram na final da Liga dos Campeões, temporada 1970-71. Onde o clube enfrentou o excelente Ajax de Johan Cruyff. Até aqui, é o único time grego a chegar nesta fase da Champions. O time holandês venceu por 2x0 esse jogo que foi disputado no estádio de Wembley, em Londres. Um fato curioso é que o Ajax desistiu de jogar a final da Copa Intercontinental daquele ano, né? E então o Panathinaikos recebeu o direito de participar desse torneio que é considerado mundial de clube. Porém, eles foram derrotados pelo Nacional do Uruguai. Até hoje, as cores tradicionais do time são o verde e o branco. O verde simboliza saúde e natureza e o branco, virtude. O estilo do uniforme mudou várias vezes ao longo da história, mas o verde sempre se manteve como a cor principal do time. Inicialmente, o emblema que representou o clube era uma bola de futebol. Em 1910, quando as cores verde e branco ganharam destaque na identidade do time, o símbolo passou a contar com a figura de um homem em posição de orador, como se estivesse fazendo um discurso. Lembrando que a Grécia é o berço da filosofia e era comum que grandes pensadores fizessem discursos morais nos centros culturais do país. Eu falei pra vocês no início do vídeo que o trevo inspirou a diretoria do Panathinaikos a adotar esse símbolo como principal elemento do escudo, né? Mas ele só passou a fazer parte do emblema mesmo a partir de 1918. Este símbolo do trevo representa um sinal de sorte, união e harmonia. E como eu disse, mais uma vez, foi inspirado no maratonista canadense que venceu a corrida das Olimpíadas de 1906, disputada em Atena. Quem acompanha aí um pouco do futebol grego sabe que o Panathinaikos e o Olympiakos são os dois maiores clubes lá da Grécia, né? Então já seria aí uma rivalidade natural. Agora o que talvez pouca gente sabe é que esse confronto aí é considerado um dos maiores clássicos do futebol mundial, tá? Por conta aí de uma grande hostilidade que envolve aí as duas torcidas. O Panathinaikos, como vocês viram, tá sediado na cidade de Atenas e tem uma origem ligada a pessoas que faziam parte de uma classe mais rica. Por outro lado, o Olympiakos foi criado por pessoas da classe trabalhadora e tá sediado no município de Pireu, que fica pertinho de Atenas, na região metropolitana. Então, como eu disse, essa é uma das maiores rivalidades aí do mundo e o jogo entre eles recebe aí o nome de Derby dos Inimigos Eternos. E é claro que em breve eu vou trazer aí pra vocês um vídeo contando em detalhes a história do Olympiakos, beleza? Fiquem ligados aí. Já o Paok está localizado na região norte da Grécia, precisamente na cidade de Tessalônica, a segunda maior do país. É um time que atualmente vem fazendo frente aos dois grandes do futebol grego, né? E que inclusive já conquistou a Superliga Nacional algumas vezes. E uma curiosidade aí, ó, o Paok é o time que o Abel Ferreira estava comandando antes de assinar contrato com o Palmeiras. O Abel Ferreira, né, que se mostrou um grande treinador conquistando aí vários títulos à frente do Verdão, estava lá na Grécia trabalhando no Paok. E temos também aqui, ó, o time do AEK Atenas, que assim como o Paok, costuma incomodar os clubes maiores, né, lá no futebol grego. E de vez em quando belisca ali um vice-campeonato e até mesmo um título lá no futebol grego. O estádio onde o Panathinaikos manda o seu jogo se chama Apostolos Nicolaides, tem uma capacidade para cerca de 16 mil pessoas. Foi inaugurado em 1922, reformado em 2001, 2007 e 2003. Já o centro de treinamento do clube é chamado de Training Center G. Calafatias. Ó, esses aqui são os principais títulos que o Panathinaikos venceu até o momento em que eu gravei esse vídeo, né, abril de 2023. Destaca aí, ó, para nível nacional, o campeonato grego conquistado 20 vezes. A última conquista foi na temporada 2009-10. Porém, pessoal, ó, na edição atual do campeonato grego, temporada 2022-2023, o Panathinaikos está fazendo aí uma excelente campanha, tá? E provavelmente podem vencer aí essa edição do campeonato. E aí eles vão passar a ter 21 conquistas. Estão brigando lá, né, com o Olympiakos, com o PAOK e com o AEK apenas. Tem aqui também, ó, a Copa da Grécia, onde o Panathinaikos venceu 19 vezes. E a Supercopa da Grécia, vencida 3 vezes. A nível internacional, destaca aí, ó, para a Copa dos Balcãs, conquistada uma vez. E a Superliga Mediterrânea, conquistada uma vez também. Separei aqui, ó, algumas grandes campanhas que o clube registrou, né, ao longo da sua história. Tem aqui a Liga dos Campeões, da temporada 1970-71, onde ele chegou até a final, mas foi derrotado pelo Ajax. E em outras duas edições aí da Liga dos Campeões, ó, temporada 1984-85, ele chegou na semifinal, mas foi eliminado pelo Liverpool. E na temporada 1995-96, ele voltou a chegar na semifinal, mas foi eliminado pelo time que pode ser considerado aí uma pedra no sapato no caminho do Panathinaikos, né, o Ajax. Aliás, ó, eu já gravei vídeo contando a história do Ajax e também do Liverpool, tá? Vou deixar aqui o link desses vídeos na descrição, depois você assiste lá, beleza? Ó, esses daqui são alguns dos grandes ídolos do Panathinaikos, tá? Tem aqui dois jogadores que provavelmente a maioria de vocês devem conhecer, né, que é o Gilberto Silva, brasileiro, e também o francês Cissé. É, eles passaram um tempo lá no Panathinaikos e deixaram aí as suas marcas. Porém, o destaque aqui da galeria de ídolos do Panathinaikos vai para um jogador polonês, que tem um nome aí bem complicado, a pronúncia seria mais ou menos assim, ó, Vazirra. Ele jogou no clube entre 1989 e 2004. Ele é considerado aí um dos maiores ídolos da história do clube. Bom, agora eu vou mostrar algumas imagens da torcida do Panathinaikos para vocês. E eu te lembro de se inscrever no canal, tá? Inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, beleza? Vazirra o greatu, raios do Panathinaikos e deixaram aí ative as notificações. Vazirra o canal! Vazirra o canal! A Câmara da Câmara da Câmara. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo sugestões de outros times que eu já gravei vídeo no canal, tá bom? Corre lá na descrição e confere esses outros vídeos aí que ficaram bem legais. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, beleza? Vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.